Depois de receber a peça de xadrez, Baran sai correndo atrás do entregador, mas não consegue alcançá-lo. Pergunta para o segurança se não viu o rosto da pessoa, se perguntou o nome e etc. O segurança não fez nada disso. Baran questiona, não disse para você não deixar ninguém entrar? Se você cometer um erro como esse novamente, terá de encontrar outro emprego. Vai e diga para trazerem as imagens das câmeras de segurança. Depois interroga Kader para saber se viu algo familiar no entregador. Ela diz que não. Os carabéis reúnem-se no escritório. Baran conta o que aconteceu. Embaixo da peça tem uma palavra escrita em francês. Pergunta como o inimigo sabe que estão indo para a França. Afirma que estão sendo vigiados bem de perto. E o homem só está esperando uma brecha. Baran decreta novamente que ninguém sairá da mansão. Que ninguém irá para a França ou para o casamento do membro do clã. Porque a prioridade é a segurança. Ele analisa as imagens. Percebe que o entregador olhou para a câmera na entrada. Diz que o cara conhece a propriedade e ainda tomba deles. Distante dali, Jevahri se regozija do seu feito. O carabéis entra no quarto. Conta a situação para sua esposa. E avisa que não vão mais para a França. Dylan não aceita isso. Seu marido pergunta por que ela não entende. Quer saber se precisa acontecer alguma coisa com um deles novamente para ela cair em si. A jovem argumenta que há perigo na mansão também. Afinal, o homem entrou na propriedade. E se quisesse fazer alguma coisa, teria feito. Expressa. Eu quero ir a esse seminário. Tudo já está planejado. O que direi ao pessoal do trabalho? Ele diz para dizer que não vai. O dia acaba. Mas as brigas não. Dylan fala que vai viajar. Ele diz que ela não vai. Ficam nesse impasse. Ela dizendo que vai e ele dizendo que não. Pirate está analisando qual mensagem enviar para a amada. Escreve algumas coisas. Mas acha que não está bom o suficiente. Então decide mandar um vídeo de gato. Porque sabe que ela gosta. Quando vê que o vídeo não funcionou, manda uma foto dele. Mas também não funciona. Então escreve. Perdoe-me, Gu. Eu fui um burro. Todas as tentativas foram em vão. Gu o bloqueia no final. No meio da noite, Baran escuta os cachorros latindo. E entra em estado de alerta. Pega a arma e sai para ver o que é. Pergunta para o segurança se há algum problema. A resposta é negativa. Dylan acorda e sai à procura do marido. Ela o encontra e toma um susto. A jovem pergunta por que está armado no meio da noite. Ele diz que não é nada demais. Só estava verificando o local. Os Demi estão tomando café quando a campainha toca. Quem abre é Gu. Que dá de cara com Firat segurando flores. Dylan acorda cedo. Se arruma e estuda para o seminário. Baran desperta e pergunta o que está fazendo. Ela exclama. Eu disse que iria. E vou ao seminário. Ele pede para se preparar, pois vão buscar Gu. Firat se explica e diz o quanto está sofrendo com isso. Vão dizer naquele momento mesmo que se casaram. Gu explica que o problema não é manter o casamento em segredo. Mas a atitude dele. Afirma que não vai voltar até que ele entenda exatamente onde errou. Dylan saiu escondido e bateu no dono de um restaurante. Para que ele desse informações sobre o homem que está associado ao sequestro. E que entrou no restaurante logo depois do ocorrido. Foi na lixeira desse estabelecimento que ele encontrou pertences do possível sequestrador. Baran descobre que o irmão saiu. E fica irritadíssimo. Nesse momento, Hassan desce as escadas. Com seu novo visual. O Dret pergunta. Que disfarce é esse, Hassan? Ele conta que é o novo estilo dele. E está lindo. Os dois trazem Gu de volta. Para a alegria de Kader. E ira de Azad. Dhan chega. Baran vê a mão dele machucada. Pergunta o que estava fazendo. Ele conta. E os dois começam a brigar. As coisas ficam mais tensas. Pirate entra no meio dos dois para acalmá-los. Os irmãos começam a gritar. Kudret e Dilan aparecem para ver o que está acontecendo. Kudret leva Baran. Dilan fica sós com Dhan, que não gosta nada do irmão não deixar ninguém sair. Dilan e Dhan acham que Baran está errado em agir assim. Depois de se arrumar todo e sair da mansão sem permissão, Hassan está todo confiante na casa de Sabiha. Ela não aguenta olhar para ele sem rir. Dilan entra no escritório e pede para conversar com o marido. Fala que ele foi muito duro com Dhan. O chefe dos Carabay afirma que ela e Dilan fazem tudo ao contrário do que ele pede. Declara que deveriam estar unidos nesse momento, mas estão dispersos. Acrescenta que está cansado do mau comportamento dela e do irmão, porque em vez de apoiá-lo dificultam mais as coisas. Prossegue, não consigo nem lidar com o inimigo, porque estou correndo atrás de você. A garota fica brava. Fala que ele só vê o lado dele. Em seguida, sai batendo o pé. Baran conversa com o irmão dizendo, quando nossa mãe morreu, você era apenas um bebê. Minha mãe morreu em meus braços. Você não sabe como é difícil ver quem você ama morrer. Mas eu sei, sentir essa dor nos meus ossos. Não pretendo passar por isso de novo. Não posso deixar nada acontecer com você. Então, meu leão, me ajude um pouco. Dilan fala que sente muito e que só foi até o homem porque queria ajudar. Afirma que não quer ser tratado como uma criança. Quer lutar. Quer estar envolvido nas coisas da família. E já falou sobre isso, mas nada mudou. Pede que o irmão compartilhe o fardo com ele, para protegerem juntos a família. Firat surpreende Gu na cozinha. Está todo contente porque acredita que ela voltou por causa dele. Mas ela trata de esclarecer que voltou porque Baran e Dilan insistiram. E nada vai mudar entre eles. Jevahri liga para saber se a garota está pronta. Ela fala que está tudo certo. Está pronta para sair. Pega a mala e caminha para a saída. Baran só a observa. Dilan pede para o segurança abrir o portão. Ele fala que tem ordens restritas para não abrir. Ela olha para o marido. Depois para o segurança e diz. Se ele é Baran Karabey, eu sou o Dilan Karabey. Abra este portão. O homem olha para o chefe. Mas Baran não demonstra nenhuma reação. Ele entende o recado. Expressa que infelizmente não pode abrir. A garota joga a bolsa no chão e volta revoltada. Passa pelo marido sem olhar para ele. Passa pelo marido sem olhar para a saída.